Um único desejo, assim, isso, e eu tava realizando, você escolheria o que? Desejo financeiro ou desejo de vida? Não, desejo de vida, pode ser financeiro, como não? Ah, é... Um único pedido, gênio da lâmpada agora, Aladim Ah, então, vamos dizer que quando eu tô vivendo a putaria, o meu desejo é continuar a putaria Quando eu não tô vivendo esse tesão todo, o meu desejo é ter minha vida simples de novo Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tô na balança Por quê? Eu não posso falar uma coisa se eu perco... Tem dois polos, né? É, se eu perco o foco, eu tô focada numa e, de repente, a outra coisa acentua novamente Então eu fico sem... Ah, isso aí que vai me deixar de boa Porque eu sou uma pessoa que eu mudo muito, assim Passa um tempo, já muda de ideia, já quer... Mudo rápido, mudo muito rápido, assim Deixa eu perguntar, não sei se é verdade ou não Você foi na casa da Anitta ou no treinamento? Fui na casa da Anitta com o MC Kevin Nossa, é... Você pode contar como foi esse rolê? Não, foi Penetra mesmo Foi na Picadilha, foi? Foi na Picadilha É porque antes da doutora Deolane, assim, eu conheci ele, ele marcando um programa E ele, o MC Ig, o MC Maneirinho Só que o MC Maneirinho não tava junto O MC Maneirinho eu conheci na balada Porque se você for no Rio, na balada Vitrine Todos os famosos estão lá E aí, quem eu conheci? O Maneirinho Ele tava lá na balada, tirou uma foto comigo e tal Aí, tirou o MC Kevin e o MC Maneirinho Nesse dia, fotos juntas, assim Eu tenho até hoje essa foto Com você? É Só que isso aí, tipo assim Eu não queria mostrar pra ninguém que eu tive uma foto com o Kevin e tal Eu lembro que eu acho que eu cheguei a postar numa rede, assim Mas é porque ele não tinha compromisso com ninguém Ele era solteiro, né? Sim 2019, maio de 2019 Então, o que aconteceu? Ele me contratou E queria curtir o Rio, zoar, fazer acontecer Aí, eu tava muito cansada nesse dia Eu falei pro meu taxista Eu olhei pra cara dele e falei Caraca, meu Vou ter que ir pra vitrine Vou ter que me arrumar Lá o pessoal só anda arrumada Não quero me arrumar Não quero ficar botando maquiagem, etc Eu quero ser eu Eu sou muito assim Eu sou muito real, assim Então, eu falei Ai, todo mundo ostentando Não, não é balada pra mim Eu pensei assim Ai, daí, tipo Eu tinha que fazer isso tudo Ai, meu taxista falou assim Não, Elisa Você vai se arrumar Bota uma roupa diferente E vamos lá que eu vou te levar Eu falei, tá Ai, eu botei uma sainha Botei um salto Nem botei maquiagem E fui do jeito que eu tava Sendo que quando eu cheguei na balada Ai, eu encontrei com ele Ele me tratou super bem E tava, assim, loucão Só que ele é uma pessoa muito Ao mesmo tempo loucão Mas ao mesmo tempo muito simpático Aí, daí, tipo Ele aloprou, assim A gente dançou Aí, tava um pagode lá tocando A gente ficou no camarote Aí, depois, assim A gente dançou um funk Aí, depois Ele pegou e falou Vamos embora pra casa da Anitta Eu falei, que Anitta? A que eu tô pensando? Ele é a casa da Anitta Vai ter uma aftelar Eu falei, caralho Já vou na casa da Anitta, assim Do nada Bora Que bom, né E aí, tô na casa da Anitta Nossa Aí, tá Aí, sendo que eu falei Pô, então, beleza Eu falei assim Como se fosse uma coisa super de boa Eu falei, pô, vamos lá Tranquilão Aí, depois, por dentro Eu falei, caralho Meu caso da Anitta Que isso? Eu não acredito E na frente dele, não Tipo, vamos lá Aí, tá Aí, nesse dia Foi eu A ex dele Que tava lá Que era uma menina lá Que tava toda hora Brigando com ele Eu falei, caralho Que o cara loucão Ele me contrata A ex dele Tá junto O MC Tá A ex do MC Tá junto O empresário dele Tipo, eu não sei o que os caras querem Tipo, como é que os caras levam um ex Pra, tipo, uma putaria Tipo, não entendo isso Eu não sei Assim Aí, tipo, a ex dele Ficava esculachando ele Pô, Kevin Você tem que pagar Só pagando que você consegue comer puta Esculachando ele na minha frente Falei, caralho Aí ela, assim, ó Nada pessoal contra você Discussão nossa E ele, tipo, assim Engrandecido, assim Tipo, ela esculachando ele Sabe Engrandecido, assim mesmo Aí, daí, eu falei Bom, deixa eles enrolarem Aí, depois, foi geral pra lá Sendo que quando o geral chegou lá Ele não estava convidado E eu não sabia Por isso que eu topei Aí, ele só chegou pro porteiro E falou O MC Kevin Aquela voz dele grossa, assim Aí, daí, tipo O porteiro falou Acho que foi a própria Neto que atendeu Eu falei assim Cara, eu não conheço nenhum Kevin Pode mandar embora Ela falou assim Exatamente assim Aí, tipo, olhei pra cara dele Assim, aí ele, tipo Ficou sem gração Nossa Aí, tipo, ele pegou assim Bateu assim na porta da Uber Assim, caralho Sei lá o que ele falou Não lembro o que ele falou Aí, ele falou assim Eu vou dar o meu jeito Aí, foi Ligou pro empresário dele Pô, eu quero entrar Que não sei o que Que não sei o que lá Vê o que você pode fazer O empresário dele Rapidinho resolveu o problema Falou que a gente estava numa lista Que a gente nem estava De um cara Que ele foi empresário também Que estava lá Que é o melhor amigo da Anitta Aí, daqui a pouco O porteiro falou assim Ah, vocês estão na lista desse cara Eu não posso falar o cara Porque o cara é conhecido também Aí, ele falou Sim, a gente está na lista dele Então, geral pode entrar Então, todo mundo entrou Eu falei, nossa, tão fácil O empresário resolveu assim Puta casa monstra? É, tipo O condomínio das mansões Lá no Rio É um condomínio, tipo Só de casarão Assim, tipo Acima de 5 milhões Cada casa lá Casa absurda, né? É, sem muros Não, Guilherme, não morou na casa velha Ai, que iguana Nossa, Guilherme Nossa, Guilherme Casa acima de 5 milhões Sem muro Então, você estava na lista do Neymar Então, era uma lista top Porque mansão É mansão A condomínio das mansões São mansões mesmo Então, eu cheguei e falei Caraca, meu Uma porta assim, enorme Segurança grandão Não Não, porque Eu vi, mas eu estava com vergonha E eu uso lente A sorte que eu não estava com lente Porque eu falei Cara, meu Estou numa festa Que eu não fui convidada Daqui a pouco ela vai Vai que ver meu filme E mande eu ir embora Aí eu falei Ainda bem que eu não estou chegando ninguém Os famosos que estão aqui Se eu ver os famosos que estão aqui Eu vou ficar muito sem graça Porque eu não estou convidada A hora que ela quiser Ela pode mandar embora Sim, é só gente famosa Tipo? Aline Riscado Tinha um jogador do Barcelona É na época que ela pegava o Medina Aí tinha Não tinha ninguém Não tinha ninguém Caralho, estava sem convidada O Nego do Borel Aí estava todo mundo Sendo que eu sem lente Eu nem enxerguei ninguém O Nego do Borel me deu tequila Eu nem sabia que era Nego do Borel E depois as garotas Caralho Nego do Borel me deu tequila Então Todos os caras te conheciam Eu estava doida para dançar Porque eu sempre curti dançar Então eu falei assim Cara, mas eu não fui convidada Não vou começar a dançar Daí eu fiquei conversando Com o empresário dele Disfaçando Eu falei Ah E o Kevin lá Desenrolando só trabalho Falei Caraca, ele está loucão Mas para fazer trabalho Ele não está loucão Aí estava lá Desenrolando vários trabalhos Aí nisso eu conversando Com o empresário dele Conversa vai Conversa Falando várias coisas e tal Aí depois as garotas Também contando algumas coisas delas E tal A ex do MC Falando Pô Elisa De boa Você é mó maneira A gente não tem nada contra você Contra seu trabalho De boa Aça mesmo Aí eu falei Pô legal né Aí depois Eu fui no banheiro Com a ex dele Aí a gente ficou Numa filhinha ali Quando a gente estava na filhinha Aí a gente estava falando da Anitta Não lembro o que eu estava falando da Anitta Que quem surgiu na nossa frente Assim saindo De um quarto Sei lá De onde ela estava saindo A própria Aí ela olhou bem para a minha cara Assim tipo Ela fixou os olhos em mim Ela olhou para a minha cara Ela falou assim Olá Aí eu olhei para a cara dela Assim Caralho meu Tipo Aí eu fiquei assim Muito sem graça Eu não sabia para onde que eu olhava Você imaginou que ela ia falar o que? Não Na verdade assim Eu estava errada Então eu achava que de repente Ela falasse assim Cara Como que você está nessa lista Tipo Enfim Eu pensei que fosse coisa assim Na cabeça dela Ela estava cagando Tá ligado Tipo As vezes ela estava bem louca também Então né Tipo Viu algumas coisas ali Ah Você viu umas paradas? Vi Mas assim Lá não pode ser filmado nada Lá tudo Entrou Segurança fala Guarda o celular Desliga Não pode ser filmado nada Mas rolou tipo Umas coisinhas ali Não sexo Não sexo Mas beijos né Beijos assim Mas o que? Beijos Não assim Eu não beijei Ela Então assim Ela beijando as pessoas? É Aí daí eu falei Caraca Ela gosta de verdade Ela gosta muito mesmo Mas porque ela estava beijando Várias pessoas Não era só uma não? Aí eu já não sei Se posso falar isso Aí eu confiei um pouco Mas o namorado oficial Ali naquele momento Era o Acho que era o Medina Não sei se era o namorado oficial Era só um peguete Eu não sei Talvez era um peguete Então ali era oficial Mesmo Mas eu achei mal legal Porque ela tipo Ela tem a personalidade muito forte Ela quer fazer Ela faz Ela não está nem para nada Ela se diverte E ela ainda ganha muito dinheiro Ela é muito safa Muito inteligente Então eu admiro muito ela Então foi isso Vamos dizer que Foi um momento assim Que eu não imaginava Que fosse acontecer Aconteceu E depois eu fui para O teste ali do Kevin Acabou aquilo tudo A gente foi para o hotel O hotel que ele estava hospedado Aí depois ele falou assim É... Ah pode chamar o Iggy Que não sei o que Aí eu Eu tipo assim Eu estava muito cansada Eu não iria querer Transar com um monte Então assim Quando a gente começou a transar Eu já não estava nem olhando Para a cara do Iggy Aí já não estava olhando Nem para a cara de ninguém Porque ele falou Pô pode rolar com não sei quem Não sei quem Não sei nem o nome dos caras Assim Aí eu é... Mas eu não estava com vontade Eu queria só ele Porque eu já estava muito cansada Então tipo Eu fiquei transando com ele E transando com ele Só com ele Depois eu fiquei só olhando para ele E falei Ah tomara que todo mundo Muito perto daqui Aí o Iggy falou que ia voltar E não voltou Aí o... Outras pessoas que estavam ali Não voltaram O geral saiu E ficou só eu e ele Aí nisso meu Ele transou Para caraca meu Muito 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 Pausudo mesmo O pau dele enorme Gostoso Mete para caraca Assim Fazia acontecer O cara Ele foi muito bom Assim Magrinho Só eu que meto mal Magrinho pausudo Igual o cremosinho Magrinho pausudo Então eu falei Caralho Aí tipo assim Teve uma hora Que eu já estava muito cansada Que eu falei Pô quando eu estou muito cansada Eu gosto de revezar Mas cadê minha maldita chuca Que eu não estava aqui para eu fazer Para poder revezar os buraquinhos Que eu já estou achando Ficando ardida Aí eu Pô meu Não tem como fazer chuca aqui Minha boceta já não está mais aguentando Já está ardendo mesmo Aí eu peguei Perguntei para ele Assim Tipo sem querer Eu não costumo fazer isso Assim Mas eu perguntei Kevin Tu usou alguma paradinha Aí ele assim Porque tipo Ele não gozava E ele é milhão Pô meu Frenético Mete gostoso Mete gostoso mesmo Então assim Aí eu Aí eu olhei para a cara dele Perguntei Aí ele falou assim Ah eu usei Usei bala Aí eu peguei assim Sem querer Eu falei assim Caralho Eu olhei para a cara dele E falei assim Agora está explicado Eu falei assim Só que eu falei sem querer Tipo eu não falei assim Tipo querendo Interromper nada Mas eu falei Ah agora está explicado Ah eu falei assim Agora está explicado assim É fácil Eu falei dessa forma Mas eu não queria parar Eu não queria Tipo foi uma coisa sem querer Porque eu estava muito ardida mesmo Já não estava mais Eu estava assim cara Tipo eu já não estava aguentando Assim né Porque eu revezo Quando eu estou cansada na frente Eu vou atrás Aí vai revezando E fica mais fácil para mim Se está ardido na frente Aproveita atrás Ardeu atrás Volta para frente E não tinha o que fazer Eu falei Cara o que eu vou fazer Porque não tem mais o que fazer Aí quando eu falei assim para ele Ele tipo estava no efeito da bala Então deu uma leve bad Aí daí ele olhou para a minha cara Tipo assim Muxou Aí ele Meteu um pouquinho Pai gozou Aí nisso que ele gozou Assim ele deitou E tal Aí ficou assim Meio chateado comigo Porque eu fiz esse comentário Mas não foi por querer Aí depois eu deitei Aí tipo Não lembro o que eu falei Aí eu dormi um pouquinho Acordei Peguei o dinheiro E falei assim Pô eu vou embora E tal Não sei o que E aí eu fui assim E tal Mas eu fiquei assim Isso é engraçado Porque eu falei assim Cara eu acho que ele não curtiu Essa minha frase não Porque tipo ele estava uma coisa Agora ele está outra Aí eu fui embora assim Tipo eu não gosto de fazer isso Tipo o cara De repente curtir E depois ele ficar assim Pô a garota tipo Curtou mal barato Mas é porque realmente Não estava aguentando o mesmo Então assim A gente ficou duas horas Transando na frente Duas horas Eu já não estava assim Uma hora e meia eu acho Eu acredito Frenético Caralho Que bala é essa Que isso Caralho Nossa Tá só um pouco Metadinha da metade Já está o suficiente É isso Uma hora e meia Uma hora e meia Já meti Já dormi Já comi uma pizza Mas olha Parabéns Mas foi isso Pelo amor de Deus Aí foi isso Então assim Acabou que depois Eu lembro que eu tinha Mandado um direct Para ele Depois de um tempo Atualizando o meu zap E foi assim Que a doutora Deolane Descobriu Aí foi por isso Que ela pegou no meu pé Por causa de um direct Que eu mandei para ele Enquanto ela não estava com ele Que foi a época de maio de 2019 E eu mandei Kevin Que era o mesmo Instagram De 2019 Até o ano de 2021 Aí eu coloquei assim Kevin Esse é o meu atual WhatsApp Aí eu mandei assim Um direct Ela viu Ela viu Aí eu não sabia Por que que ela não Não gostava de mim Eu não sabia Que foi pelo direct Mas esse direct Foi antes dela Não foi Tanto que quando eu vi O Kevin No clipe do MC Rian Que ele estava lá participando O Kevin foi de boaça Ele tipo lá Fumando